Diz que está enjoada de ovo, mas passou margarina no pão por 30 anos sem reclamar, né? Brincadeiras à parte, não é necessário comer todo dia as mesmas coisas. É por esse motivo que eu sempre passo opções de refeições. É claro que pela praticidade, muitas vezes é mais fácil uma única opção. Mas que tal alternar entre uma, duas ou três opções? Se você gostou e está assistindo esse vídeo através do Facebook, curta e compartilhe. Se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, se inscreva no nosso canal e toque o sininho para receber as notificações toda segunda-feira.